De uma ponta a outra, ligando todo o país, Nova TV Brasil. A TV de todos, a história do nosso povo em cada região. Todo mundo assiste, todo mundo entende, todo mundo se diverte. TV Brasil Animada Especial. O primeiro jornal em libras da TV brasileira. A notícia chega pela língua brasileira de sinais. Brasil em dia, todas as informações do governo federal. Em seguida, a programação é deles de novo, para aprender e se divertir. TV Brasil Animada. Um dos programas mais queridos do Brasil, sem censura. Cenário econômico com a economia do seu dia a dia. Depois... Um, dois, três e... É a vez dos jovens na TV Brasil Animada. As notícias do Brasil e do mundo chegam pelo Repórter Brasil. Logo após, todos os esportes se encontram no estádio. E para fechar a faixa ao vivo, fique ligado. As últimas sobre cultura e tecnologia. Além de flashes com informações da Presidência da República e ministérios durante toda a programação. De segunda a sexta, 10 da noite, nosso horário nobre tem uma faixa especial para cada dia. Segunda, esporte total. Terça, informação. Quarta, cinema. Quinta, Brasil na faixa. Sexta, Cultura Nacional. E no fim de semana, muito mais novidades com informação e diversão. Olha só de onde nós chegamos. O Brasil passa aqui na nova programação da TV Brasil. O Brasil passa aqui na nova programação da TV Brasil.